Bora! Ele falou que é 20 de 450. Eu vou deixar a roda nas 30. Modo turbo. Calma aí, 450. Modo turbo. Deixar 30. Quando chegar nas 20, eu paro. Vambora! Vambora, mano. Antes de eu terminar esse copo aqui, mano, eu sou uma lenda, tá? Porque o bicho tá cheio. Ai, ai, ai. Caralho, já tá em 15? Mano, caldo Léo. Essa aqui é a caldo Léo. Léo, eu tenho certeza que você tá no chat aí agora, tá? Vamos lá. Pronto, acabou aqui. Foi as 20 contadas, tá? Foi as 20 contadinhas. Agora você falou que era 30 de 500. Mano, se essa cal aqui não funcionar, nunca mais eu escuto sua cal. Nunca mais eu olho o superchat seu, meu amigo. Tem que funcionar, tá? Tem que funcionar. Vambora, vambora. Nada, até o momento, nada. Ô, tigrinho abençoado, mano. Tigrinho faz tempo. Ô, falar em tigre, falar em PG, eu tenho que ir lá no dragão. O dragão tá me devendo muita grana, muita bufunfa, mano. Ô, papagô, dois e quinhentos aqui. Mano, eu vou lá no dragão, mano. Eu vou no dragão. O dragão tá me devendo dinheiro pra cacete. Vamos tomar uma brecha geladinha. Alô, meu chat, manda pix. Eu não forrei, meu amigo. Deixa eu, pelo menos, dar uma forradinha aqui pra ver se dá bom. É, Léo. Cadê o Léo? Alô, Léo. Belíssima cal que você passou ainda, ô, doutor Léo. Que cal bosta, mano. A gente não tava no turbo, mano. Mas isso aí não tem... Não tem nada a ver. Se fosse pagar, tinha pago, mano. Olha lá. Mano, que cal ruim, cara. Por que eu só escuto cal ruim, mano? O cara falou, bet alta não paga. Será, mano? Vou dar uma baixadinha aqui, então. Calma. Vou botar aqui. Bet de 50. 50 é o... Não tem muita gente que joga bet de 50, tá? Vamos lá. Bet de 50. Continua sem pagar. Não tá pagando. Nada de pagar. Pagou 30 aqui. Pagou aqui nada, nada, nada. Pagou umas maçãs ali. Pagou umas uvas. Hum, nada, nada de pagar o morango. Não pagou. Porra da PG. Coloca bet mínima e gira até vir algo. Algum ganho. Quando vir, coloca máximo e clica sem parar. Não é o automático. Vai ficar apertando devagar. Fica clicando muito rápido. Que isso? Não entendi porra nenhuma. Bet mínima até ganhar algo. Depois que ganhar, tem que botar bet máxima e ficar rodando. Tem alguma lógica isso, mano? Não tem lógica. Eu gosto logo de botar bet no máximo aqui, ó. E tome roletadas, roletadas, roletadas. Ó, fica vendo. Ó, joguei 800 ali. Ó, ó, ó. Eu gosto assim. Assim funciona, tá vendo? E se eu tivesse uma bet baixa? O que que ia acontecer? Nada. Eu ia deixar de ganhar 10k aqui. Tá ligado? Aí, eu ganhei. Os horários pagantes. Tem muita gente que fala, ai... Diminui a bet, irmão. Eu vou na bet no talo. No talo. Se for pra forrar, vai forrar no talo. Mas tá ruim, hein? Tá ruim. Muito ruim, mano. Que isso, cara? Tá muito ruim. Mano, pelo... Pelo ano... Opa! Caralho, quase pagou, hein? Eita! Pagou 800 só, mano. Mano, não tá fácil. Mano, eu tô sentindo que isso aqui vai demorar muito pra pagar, cara. Muito. Muito, muito, muito. Mano, nossa, eu vou baixar, rapaziada. Não dá. Eu vou baixar. Eu vou botar 50. Não, eu vou botar 80. 120? 180. Botar 80. Botar 50 giros. E não vai pagar nesses 50 giros, tá? Eu conheço o jogo, mano. Eu conheço o jogo. Eu sei quando ele... Mano, quando ele vai demorar pra pagar... Ele tá com cheiro aqui que ele vai demorar umas 80 rodadas pra poder pagar alguma parada. Ixi, era pra encher pagar aqui, mano. Olha. Calma, apagou dois casinhos ali. Tá com uma betezinha de 80, tá baixa. Mano, olha lá, mano. Com 80 é quanto pagou? 2 mil, mano. Que loucura. Tá, ó. Quando terminar as 80, eu vou lá e vou aumentar. Eu vou botar até a bet máxima, tá? É na hora de pagar esses 50 rodadas aqui que eu coloquei. Faltam nove, oito. Tá pagando quase nada. Ainda tá com a betezinha mais ou menos. Tá se mantendo aqui. Eita. Pagou 1.600 aqui. Olha lá, mano. Com 80 contas. Eu já tinha feito 2 mil agorinha. E mais 1.800, 1.600 aqui, hein? Ô, louco. Tá, não pagou. Beleza. Vamos botar mais 10? Vamos pôr mais 10 aqui. E um golem nas servas. Tá, agora eu vou aumentar a bet máxima. 30 rodadinhas. Salve, mano. Estou acompanhando você da cervejinha super gelada. Não vou pedir nada, não. Além de desejar sua boa sorte. Tamo junto, meu mano. Aleatório TV. Eu queria que você abrisse uma cervejinha aqui comigo. Vamos tomar comigo aqui, tentando dar uma forradinha, cara. Eu tô doido pra comprar um bônus de 50 mil hoje. Doido, doido. Mas é doido. Muito doido. Mano, nossa. Se pagasse. Ó, pagou 4 casinho aqui. Mano, vamos mais 30. Vamos. Opa! Cerveja. Cervejinha. Bora, bora. É um gole. Boa, mano. Ainda bem que passou o último alíquio. Senão ia pagar só uma coisinha. Eita, completa tudo, por favor. Por favor, completa tudo. Não completou. Laranja, não. Boa, fogos de artifício é menos... Mano, é um pouquinho pior do... Mano, pagou um fogos. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, pagou um fogos. Um fogos de artifício, mano. Um fogos é sacanagem, mano. Mano, eu vou... Eu vou baixar aqui. Calma. Eu vou botar 80 de novo. Vou botar 30 rodadinhas de 80, mano. Que isso, cara? Mano, pago um fogos, mano. Pega ele. Pega ele. Não, não, não. Pega ele. Mano, não é possível, mano. Eu ainda tô abismado aqui, rapaziada. Eu ainda tô abismado. Que pagou um fogo de artifício. Eu vou mais 10. Calma, mais 10. Pega ele. Pega ele. Calma. Ó, pagou mais meio 200. Ele pagou meio 200 com o betzinho de 80. Não, eu vou mais 10. Calma. Mais 10zinha. Opa. Não, não pagou. Não pagou. Ó, vocês pegam a visão, rapaziada, que eu baixei a bet. Por quê? Imagina eu tá roletando essas bets tudo até agora com bet de 500. Eu já tinha perdido papo de mais 10 mil conto aqui, pô. Tá ligado? Então não compensa. Acabou de pagar um bônus. Eu botei ali. Vou mais 10 aqui. Quando pagar... Ó. Não pagou. Calma, mas tá querendo pagar. Vocês tão pegando a noção que já tá querendo pagar. Eu vou tomar cervejinha, que já tá quase na metade aqui. E vou agora. Terminar essas aqui, eu vou botar bet em máxima de novo. Bet em máxima de novo. Vou rodar 30. 30 pra ser feliz. Calma, 30inha, mano. Se pagar nessas 30 aqui... Porra! Eu falei... Confia na caldo, homem, porra. Aqui é eu, eu, eu sempre. Eu, eu. Sempre eu. Cervejinha do papai. Vem. Quarenta mil. O homem pegou quarenta mil. E olha que eu fiz uma estratégia gostosa, hein? Gostosa. Que estratégia maravilhosa. Eu vou até rodar mais umas aqui pra deixar dinheiro pro jogo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Query